A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com anjos, fadas e jardins Tudo tem encanto, nada vai ter fim E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim E a noite vem tão calma assim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Esse é o meu destino Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Um sonho bom, tão lindo assim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com anjos, fadas e jardins Tudo tem encanto, nada vai ter fim E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim A noite vem trazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim 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 O que é isso?